Saudações, players! Começando mais um Plantão, com as principais informações do mundo nos videogames. E Xbox anuncia lista de jogos gratuitos para assinantes, com uma surpresa para os brasileiros. Pois é, o que você acha de Godzilla em Monster Hunter World? Será? Plantão Os Players Boa, tá conferindo esse vídeo pela 98? Seja muito bem-vindo! Tá pelo YouTube? Então não se esquece de deixar o like, acionar as notificações e se inscrever no canal, fechado? E me diga uma coisa, qual é a força da comunidade gamer brasileira? Bom, para a Microsoft, pelo menos, é imensa. Tanto que mesmo depois de já anunciar o Xbox Games with Gold de agosto, que é a lista de jogos disponíveis para download, a empresa acabou voltando atrás e resolveu atender à vontade BR e adicionou apenas para o Brasil um clássico. Eu tô falando de Castlevania Symphony of the Night, game de 1997. Portanto, diferentemente do restante do mundo, a Live BR terá cinco jogos. São eles, Gears of War 4, Força Motorsport 6, TORTLIGHT, Castlevania Lords of Shadow e Castlevania Symphony of the Night, que esteve fora da loja brasileira em junho. Aliás, sobre isso, a Microsoft se pronunciou pedindo desculpas e explicando que tudo não passou de uma questão burocrática ligada à classificação etária. Em nota divulgada, eles disseram, na Xbox sempre ouvimos vocês. Castlevania Symphony of the Night não tinha classificação indicativa no Brasil até então, mas nós trabalhamos com a Konami para obter essa classificação e estamos felizes de tê-lo no Games with Gold deste mês. Lembrando que a lista de jogos estará disponível para os assinantes do serviço de streaming da Xbox entre os dias 16 e 31 de agosto. Eu vou te falar uma coisa, se essa história de atender todos os desejos da comunidade for adiante, não se espante se um dia você encontrar Godzilla em Monster Hunter World. Pois é, o game da Capcom lançado em janeiro do ano passado vai receber a expansão Iceborne em setembro. E só o anúncio já foi o suficiente para aguçar a criatividade dos fãs do jogo, que começaram a pedir do bom estilo, quem não chora não mama, a presença do rei dos monstros dentro do game. Para que isso fosse possível, a Capcom precisaria firmar uma parceria com as produtoras do filme de Hollywood, que detém os direitos do personagem. Ou seja, iria dar um trabalho. Vai ter, né? Afinal de contas, ter Godzilla em Monster Hunter World, além de agradar a comunidade, poderia dar mais um tempo de vida útil ao título que esteve na lista dos postulantes a jogo do ano de 2018. Isso é legal. Fecha a conta, Plantão Os Players fica por aqui, sempre em duas edições diárias, 10 da manhã e 4 da tarde, trazendo aí um apanhado geral das principais informações do mundo dos videogames. E sábado, já sabe, meio-dia, Os Players, uma hora de duração. E a gente se encontra na 98. Até lá. Plantão Os Players.